Eu tô no baile de rua e tá chovendo puta, tá chovendo puta, tá chovendo puta, tá chovendo puta, tá chovendo puta Se tem baile na favela, o DS tá assim, tá comendo a Fernanda, Jade, a Brunha e a Aziz Então breca não, deixa vir então breca não, deixa vir então breca não, deixa vir que tem vara no contato e não breca não Deixa vir não breca não, deixa vir então breca não, deixa vir então breca não, deixa vir que tem vara no contato e não breca não Deixa vir não breca não, deixa vir que tem vara no contato e não breca não, deixa vir que tem vara no contato e não breca não Não breca não, deixa vir não breca não, deixa vir não breca não, deixa vir que tem vara no contato e não É o DS de novo, aí cê gosta né? Eu tô no baile de rua e tá chovendo puta, tá chovendo puta, tá chovendo puta, tá chovendo puta, tá chovendo puta Se tem baile na favela, o DS tá assim, tá comendo a Fernanda, Jade, a Brunha e a Aziz Então breca não, deixa vir então breca não, deixa vir então breca não, deixa vir que tem vara no contato e não breca não Tão breca não, deixa vim Tão breca não, deixa vim Tão breca não, deixa vim que tem varas no contatim Sai do Crajaú, tai lá do Capão Então balança, balança, balança a umbrela Não breca não, deixa vim, não breca não, deixa vim, não breca não, deixa vim que tem varas no contatim Eu desci de novo, ai cê gosta né?